Chegando aqui no São Pedro Chegando aqui na piscareta, arrancar seus pedros todinho E quando chove, descove de novo Descove de novo, é? É São lajeiras Aí o barro vai saindo e o de apenas subindo, tá? Aparecendo Toque de alerta Toque de alerta A visão da chegada Descarregador, tia Zé Descarregador Filma a descarregadeira do carro O carro aí Toque de alerta O ô Bom demais Bom demais da conta. Cai é banana aqui, fica controlado.